Boa noite pessoal, acabaram de chegar sem placas MK4 original, eu comecei até a montar para ver como é que fica, a placa é essa aqui tá, DX0 MK4 e é versão 5, ok? O que que essa placa tem de novidades? Ela tem a parte dos transistores excitadores diferentes da MK4 versão 4, são excitadores capazes de suportar maiores correntes e consegue dissipar maior energia no dissipador, ok? Como você já viu, esse conector aqui né, conector CN02 é para conectar a placa Clip, essa placa vai montada, certo? Vai montadinha para vocês, não tem custo, acompanha essa placa aqui, ou se vocês preferirem, colocar essa outra placa aqui né, essa outra placa é a placa de VU com o indicador de clipe, Mas essa daqui não tem condições de ligar aqui tá, ela vai ser ligada na fonte de alimentação, então as placas já estão à disposição, nosso amigo Clédson aí já está vendo quem está interessado, Quem já pagou, quem já pagou, quem está para pagar, o preço ficou em 350 reais, por fora do Mercado Livre, no Mercado Livre, vai ser vendida ela por 400 reais, ok? É uma placa muito bem feita, testada, e eu espero que vocês gostem e possam curtir um som com a qualidade que vocês merecem, não é isso? É isso aí pessoal, boa noite para vocês e aguardo a compra desse produto aqui, magnífico, feito para vocês tá, com o indicador de clipe, junto, a placa vai montada tá, e testada, o equipamento só sai aqui testado, Observe que está sendo utilizado, resistor de precisão, e todos os transistores foram ajustados os ganhos, ou seja, não tem nenhuma discrepância em relação ao produto, ok?